Salve galera, tem voz, tem voz, mas não, ó, cabuloso, ó vem, vou abrir esse vídeo, pedir pelo amor de Deus, inscreva-se no canal, dá o like, mas não é pro canal Cruzeiro não, nem pra mim não, é pro Fábio mano, o Fábio é cabuloso velho, é o melhor do goleiro do Brasil, desde quando ele chegou no Cruzeiro, a regularidade desse goleiro é sensacional, eu quero falar uma coisa pra vocês, acabei de falar na rádio, e depois eu vou postar na rede social aí ó, ele mandou mensagem pra mim no Instagram, e falou, eu tenho fé em Deus, que nós vamos ganhar um desses campeonatos, e o que ele provou hoje aqui pra torcida velho, é pra calar a boca, sabe de quem, Tafarel, ó, fala muito, você tava querendo esses goleiros bosta que você levou aí, mas o Fábio é melhor meu irmão, respeita, Cruzeiro é cabuloso, jogou demais o time, não jogou não, agora eu vou falar do jogo, o jogo foi bom não viu, Cruzeiro vacilou pra caramba, tava com o jogo na mão, mas quando a bola bateu na trave, as três, quatro vezes, aí eu falei, vai dar ruim, vai dar ruim, o Santos foi lá, virou, Gabigol gosta de fazer uma graça, gosta de chamar atenção pra ele, e aí foi aquele jogo trancado, Cruzeiro vacilou, pecou, abriu demais o espaço, o Santos foi lá e virou o jogo, mais precisava não né, Cruzeiro, dá pra ter ganho o jogo antes, eu não quero mais não vir, não vem com versão 2017, 2.0 não, tô fora, aqui ó, tamo classificado, vamos pra sem final, que vem o Palmeiras ou Bahia, o que vem nós vamos atropelar, porque o Cruzeiro está rumo ao Hexa, esse é o Hexa que interessa pro Brasil inteiro, porque o Cruzeiro, mano, é o maior time do Brasil, respeita, valeu, fui!